A vereadora Claudete Pinto é afastada da Câmara de Chaval por suspeita de compra de voto. Hoje, segunda-feira, foi dia de mais uma sessão legislativa tumultuada em Chaval. Depois de lidos os requerimentos, o presidente Dimas Filho falou que a Câmara Municipal de Chaval havia recebido uma denúncia e pediu à secretária para ler. A denúncia era contra a vereadora Claudete Pinto, do PDT, acusando-a de compra de voto na eleição da mesa diretora da Câmara. Segundo o cidadão que denunciou, existem provas contra ela, áudios, gravações e etc. Inclusive, da sessão passada, onde sua filha, a ex-vereadora Sandra Helena, foi à Câmara cobrada à vereadora Patrícia a quantia de R$ 5 mil que ela diz que a vereadora está devendo ela. O presidente, então, colocou em votação e, por cinco votos a quatro, aceitaram a denúncia e a vereadora vai ser investigada. O presidente, então, afastou Claudete de suas funções de vereadora até a conclusão das investigações. O suplente, Marcondes Gouveia Carvalho, assumirá suas funções, conforme o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara de Chaval. Foi feito, assim, um sorteio para compor a comissão, que vai investigar ou acompanhar as investigações. A referida comissão será composta pelo vereador Júnior Cabeção, que será o presidente da comissão, a vereadora Fernanda, que será a relatora e o vereador Onofre. Após o término da sessão, houve bastante tumulto e a polícia teve que intervir para manter a ordem. Em breve, mais informações no chavalzada.com.